Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui e Nara pra mais um vídeo de Sensei. Pessoal, segunda-feira, dia 18 de julho, já chegando mais uma semana aí pra gente. Semana aqui de novidades, vim trazer no vídeo de hoje o banner dessa semana, que foi anunciado oficialmente lá no Facebook da empresa. Vim trazer algumas novidades aí quentíssimas, diretamente lá do servidor chinês, diretamente do servidor de teste, então não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal, tomara que todos vocês aí tenham uma ótima semana. Tamo junto demais, obrigado pela força de sempre aí. Vocês são o principal motivo aí, a principal motivação da gente continuar o nosso trabalho aqui da melhor maneira possível, tá? Senhores, sem mais delongas aqui com relação ao banner da semana. Então foi anunciado ali, o Galvatron até já tinha trazido aqui esse vazamento desde sábado de manhã, mas nós teremos o banner da Artemis, tá? Então personagem SS, uma das personagens mais quebradas aí e mais roubadas que tem no meta atual, tá? Possui uma mecânica exclusiva, única e absurda de reversão, né? Tem dois estilos de jogo, tem a caça, tem o brilho, né? O pessoal usa bastante aí. Geralmente é o principal banimento aí de muitas pessoas, tá? Então tá chegando aí mais uma vez, do dia 20 ao dia 27, uma semana de banner. Depois do dia 27, a Artemis ainda não entra na pool de invocações, tá? Muita gente acabou pegando a Artemis nesse banner que teve ali na quarta-feira passada até sexta-feira, né? Aquele banner ali de personagem não registrado. Então esse banner aqui não estava funcionando corretamente. Muita gente ali acabou se aproveitando disso e conseguiu pegar a Artemis ali mesmo ela não estando na pool de invocações, tá? Com relação à personagem, mais uma vez, incrível. Porém, é um personagem SS, então ela envolve aí o investimento de livros verdes, tá? Não é tão simples assim. Dá pra jogar com ela a partir de 1-5-1-5. Você consegue explorar ali as assistências e as duplas ações, né? Dos seus aliados, tá? Dá pra fazer versões mais fortes dela. O pan do ataque básico, o pan da terceira skill, né? E ela ali no seu top de linha seria uma Artemis aí de 64 livros. Então seria 4-5-4-5. É muito pesado você montar um personagem SS fora do seu banner de restituição, né? Mas de qualquer forma, tá chegando aí personagem incrível, tá? Porém, porém, contudo, né? Entre tudo, todavia, nós temos aí como novidades lá do servidor de testes da China, tá? É, finalmente aí o nosso querido Olneiros chegou no servidor de teste, tá? Já vai entrar nos duelos sagrados da China essa semana. É, então vou fazer um vídeo pra vocês fazendo a leitura das habilidades. Eu já coloquei aqui na aba comunidade o link pra você fazer download. E já mandei a imagem ali das traduções tudo certinho pra vocês, tá? É, então o personagem tá bem bacana. É, infelizmente, no servidor de teste nós não temos acesso. Mas pelo que eu vi ali o pessoal testando, é, ele ainda tá com diversas interações bugadas, tá? Então é bem provável aí, é, que lá no servidor de teste tem alguma manutenção de emergência, de correção. É, porque tem algumas, algumas interações do personagem, é, que não estão funcionando, é, conforme tá descrito ali, é, nas traduções, tá? De qualquer forma, é, vou fazer um vídeo separado pra vocês, é, fazendo a leitura ali das habilidades. O personagem tá muito legal, tá? E não está tão absurdo de caro assim. É, eu fiz uma projeção ali, é, muito parecida com a projeção da Artemis, tá? Tá? Então a versão básica ali do Oneiros, é, eu acho que daria pra rodar com duas habilidades no 5 e duas habilidades no 1, tá? Aí daria pra fazer algumas melhorias, né? Daria pra deixar ali um 3, 5, 3, 5, talvez um 5, 4, 5. Mas não é um personagem aí que aparentemente, é, venha custando mais de 50, 60 livros, tá? Então dá pra fazer algumas versões reduzidas ali, talvez gastando entre 40 e 50 livros no máximo, tá? De qualquer forma, é, a gente vai trazer bastante conteúdo sobre o Oneiros pra vocês aí, ao longo dessa semana, tá? E lá no servidor chinês também, é, uma outra novidade muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, é, tá chegando finalmente aí, depois de bastante tempo, é, novos personagens na vontade estelar, tá? É, a tradução ainda não tá 100%, é, vou falar mais com detalhes sobre isso no vídeo de amanhã, Que a gente faz a cobertura das notas aqui do Global e lá da China Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que os personagens estão corretos, tá? Então é certeza absoluta que esses personagens que eu vou falar, é, estão corretos É, a única dúvida, a única questão é com relação aos templos Essa informação ainda não está 100% correta, tá? Mas no templo físico da vontade estelar, é, estaria entrando aí, é, o Shura de Sapures, tá? Então novidades aqui no templo físico, seria o Shura de Sapures É, aqui no templo cósmico, é, estaria chegando o Alone, tá? Personagem EX É, aqui no templo de proteção, estaria chegando a Exclamação de Atena, tá? Então muito interessante aqui É, no templo de controle, é, teriam dois personagens novos aqui O Camus Divino, né, personagem de ouro ali É, e o Queen de Araúni, personagem Rank A, tá? É, e aqui na parte de suporte, supostamente aqui Bastante duvidoso, a gente tem que esperar amanhã Mas aqui tá projetando a chegada do Gestalt E também do tema de Pegasus Que a gente nem tem o personagem ainda Na pool de invocações, tá? Então amanhã a gente traz 100% pra vocês essa informação Mas a princípio, Shura de Sapures no físico Alone no cósmico Exclamação de Atena no proteção É, Queen de Araúni e Camus Divino no controle E o tema de Pegasus e o Gestalt no suporte, tá? É, essa atualização lá da China Tá prevista também aí, é, já pra essa semana Inclusive o Oneiros, é, ele já chega também Essa semana nos duelos sagrados da China, tá? Então ele nem vai ficar muito tempo no servidor de teste Vai ficar ali uns 2, 3 dias Chegando a atualização dessa semana É, o pessoal lá do servidor chinês Já vai conseguir testar o personagem na prática Pelo menos ali nos duelos sagrados, tá? É, pra fechar o vídeo aqui É, só dar uma visão geral pra vocês Mas com relação aqui ao Jamiel É, mediante ali a diversos protestos É, nós tivemos ali uma final brasileira ali Muito legal entre Tauren e André Muchi, tá? É, os dois representantes do servidor da América Resolveram nem se apresentar É, na parte aqui do intercontinental, tá? Então eles não enfrentaram os oponentes ali da Europa, né? O Fakir e o Mardi, tá? É, e na grande final ali domingo É, o Mardi também que é bem próximo do Fakir É, o dono da conta do Mardi É, ele joga como piloto na conta do Fakir Durante as classificatórias do Jamiela Então são pessoas muito próximas ali Deve ter uma relação muito próxima É, então o Mardi também É, resolveu nem tentar a sua sorte contra o Fakir É, a diferença das contas era brutal Era um Mixer 10 contra um Mixer 16, tá? Então praticamente ali 400 de perfuração a mais Fora os demais atributos É, então o Mardi ali também Resolveu aderir ao nosso protesto aqui É, e não jogou a final É, então tivemos aqui o Fakir É, campeão mais uma vez, né? O pessoal não tá muito afim De tentar bater de frente com ele não, né? É, mas, tá? É, o lado bom disso aí É que a gente conseguiu Pelo segundo mês aí seguinte É, uma grande quantidade de pontos aqui Então eu comprei todas as flores Ainda me deu vontade aqui de comprar as 10 gemas, né? Quando chegar a Pandora A gente vai atirar nela até pegar É, e ainda me sobraram aqui Incríveis 93 mil pontos, tá? Então a gente tá muito tranquilo aí É, pra pelo menos aí Mais uns 3 ou 4 meses É, de edições do Jamiel, tá? Então, só pra ressaltar aqui É, o protesto ajudou bastante aí a comunidade, né? É, é claro que a gente ainda quer bastante Melhoria, é, com relação ao jogo, né? A gestão da empresa Com a comunidade, com o seu próprio jogo É, essa questão do Jamiel Não atinge diretamente a empresa Do jeito que a gente precisa Mas é uma forma de ajudar a comunidade É, gerando o máximo de pontos aí pra galera É, e vocês conseguirem pegar recursos É, recursos esses que a gente tá sempre perdendo É, eventos repetitivos Eventos com poucas, é, recompensas É, às vezes fazem alterações no jogo Que a gente perde recompensa, né? PVP Mili, por exemplo É, então É, esse protesto no Jamiel Só pra ficar bem claro É, não é que o pessoal tá tentando atingir a empresa É, existem outras formas que estão sendo feitas Pra fazer com que isso aconteça Mas o Jamiel É, é mais pra ajudar todo mundo É, e fazer com que todo mundo aí É, consiga o máximo de pontos possíveis E consiga zerar a loja ali Comprar aquilo que estiver precisando, tá? Então essa parte do Jamiel É mais voltada pra galera do jogo mesmo Do que tentar atingir a empresa em si, tá? Pessoal, basicamente é isso, né? Amanhã a gente traz pra vocês aí De forma completa As notas de atualização Aqui do Global É, e do servidor chinês também, tá? Nós temos a medalha do lutador Pra chegar essa semana Deve ser a skin da Artemis É, ruiva, né? Da lua sangrenta Igual teve na China semana passada É, e a gente vai ter aqui também É, é uma semana especial da Artemis Porque ela vai ser o banner, né? Da próxima, dessa quarta-feira É, aqui a gente vai ganhar É, a skin dela, né? Daqui a quatro dias, tá? E é bem provável aí Que a medalha do lutador Também seja ali com a temática É, da skin da lua sangrenta Então, é uma semana especial aí Da Artemis, né? É bem interessante Deixa aqui nos comentários Os pensamentos de vocês aí Com relação a tudo isso, tá? Pessoal, não esquece do like Bora pra cima Mais uma semana aí junto com vocês Tamo junto Aquele abraço E fui! E aí E aí E aí E aí E aí